E como é que você chegou pra ele e falou assim, amor, eu vou inserir um conteúdo lésbico no esquema? Ah, é que a gente frequenta muito swing. Então pra ele, o meu lado lésbico, tipo, é super ok. É de boa, natural. É muito, muito. Já, já, vocês já frequentavam antes de vocês produzirem o conteúdo? Sim, sim. Ah, então... Ele frequenta desde, sei lá, que eu tive uns 20 anos, hoje ele tem 40. Caralho. E aí quando a gente começou a sair, ele me apresentou swing e aí... Ele que te levou? Malandro. Não, eu falei que eu tinha curiosidade e tudo mais, falei que eu era bi. Aí ele falou, ah, então vamos lá que eu vou te levar. Aí foi a mulher da minha vida. É, acho que foi por isso que ele casou comigo. E qual que é o combinado de vocês do swing? O que a gente tiver vontade de fazer lá dentro vai ficar lá dentro, se a gente fizer. A gente não leva pra nossa vida. E aquilo, amor, hoje eu tô afim de, sei lá, de transar com dois caras. Se ele tiver afim também, a gente faz. Se não tiver, é, e fica lá dentro. E já aconteceu isso? Já, já aconteceu. Ou tipo, ah, hoje eu queria levar uma outra menina pra cabine. Você tá afim? Ah, tô, então... Caralho, que legal. Mas esse tipo de coisa, pra galera que costuma ir, pelo que o pessoal fala aqui pra gente... Sim, é super natural, super natural. A gente até convidaram a gente, mas a gente não... a gente é meio bosta. A gente é os bostos, a gente vai lá passar vergonha. É, vai passar vergonha só. Isso tudo excita o casal, né? Sim. Qualquer uma das variantes ali, né? Porque que nem você falou, ah, se ele chegar pra você, amor, eu vou sair com duas meninas agora. Te excita ver ele com duas meninas, provavelmente. Ah, se eu estiver no clima lá dentro, sim. Mesmo que seja só pra você olhar, por exemplo? Sim, se eu estiver no clima. De boa, né? Sim, e aí é isso. A gente não tem esse negócio, tipo, ah, de traição, porque o que eu tenho vontade de fazer, o que ele tem vontade de fazer, a gente faz lá dentro. Porra, e é, meu, se tá combinado também... É, traição é o que não é combinado, né? Se tá combinado, não tem nada a ver com isso. Cada um tem essa parada. E qual foi, assim, o dia que vocês mais ousaram, assim? Você lembra? A gente já transou na pista de dança lá, do swing. Mas só vocês dois, não tinha... Tinha o tequileiro, eu tava participando no dia. E aí tinha duas amigas minhas também no dia. Então, tipo, foi um... Tava uma surubão. É, paramos a pista de dança. Mas como na pista? Mas como na pista? Que jeito! É, tem um palquinho, assim, na balada, que é onde fica o DJ, que normalmente o pessoal dança pelado, fica os tequileiros lá. E aí, o tequileiro veio, eu fui, meu marido foi, minhas amigas foram, aí paramos a pista de dança, né? Cara, imagina você tá lá dançando. E você olha e fala, tem um movimento diferente no canto da pista. Rapaz, o tequileiro tá dando mais que tequila pra minha mulher hoje. Esse tequileiro tá com um comportamento estranho. Esse tequileiro tá batendo um... Aquela, ó, batidinha de ovos lá. Batidinha de ovos. O outro tá ali, ó, o DJ desceu da cabine? Onde é que o DJ tá indo? Esse aí, o DJ tá lá no meio também. Tá espetando um pendrive num USB diferente ali. Eu achei que na pista não podia. Pode, pode sim. Qualquer lugar é lugar lá. Ah, sim. Desde que todo mundo que estiver participando aceite. De boa. Então essa foi, tipo, tinha umas cinco, seis pessoas? Tinha uns, três, cinco. Ah, que bagunçona boa, hein? Bagunça gostosa. E legal, aí, tipo, vocês saíram de lá, nem comentam o assunto, ficou aqui. Não, comentam, assim, mas a gente não pega contato de ninguém. A gente não marca nada fora de lá. Fala, galera, curtiu o vídeo? Ó, eu vou dar a chance de dois assinantes ganharem um mesinho grátis do conteúdo da Margot aqui. Como é que faz? É só você clicar aqui no link. Isso. Você salva a música e duas pessoas vão concorrer. Isso, a música nova minha que tá saindo, você faz o pré-save dela, pronto, já tá concorrendo. O resultado vai sair na sexta-feira que vem no meu Instagram, arroba Canta Leleco. Tamo junto, hein?